gente olha só essa consistência que maravilha super saudável é pasta de amendoim vai apenas o amendoim eu comprei o amendoim sem sal e bati no multiprocessador por alguns minutos olha essa consistência gente super macia eu dividi em dois potes esse aqui eu deixei puro só a pasta pura e esse daqui eu misturei um pouquinho do chocolate tá se for para beber que não pode comer açúcar tem que usar o cacau a 100% que não tem açúcar aqui eu coloquei um pouquinho de achocolatado e minhas filhas são maiorzinhas né tem uma alimentação saudável ficou com gostinho de Nutella ficou uma delícia gente e aí e aí e aí